Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 2 de abril de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, escorpião, o universo tem uma mensagem especial para você, que ressoa em sua alma intuitiva e poderosa. Neste dia, você será lembrado da importância de confiar na sua intuição e não duvidar de suas habilidades. Você está no limiar de criar algo significativo, algo que não apenas transformará a sua realidade, mas também o alinhará mais estreitamente com o seu propósito espiritual. Neste momento, é crucial que você permaneça fundamentado e prático. A vida pode ser um turbilhão, principalmente quando enfrentamos mudanças ou estamos em movimento, mas é nesses momentos que precisamos lembrar da importância de cuidar da nossa energia. Mesmo pequenas ações diárias, como dedicar alguns minutos para movimentar o corpo ou aprender algo novo, podem ter um impacto profundo no seu bem-estar e na sua capacidade de enfrentar desafios com graça e confiança. O tarot sinaliza a presença de cartas poderosas em sua leitura hoje, a Suma Sacerdotisa, a Rainha de Ouros e a Imperatriz, seguidas pela Temperança e pela Rainha de Paus. Estas cartas falam de um equilíbrio entre a sua sabedoria interior, a necessidade de estar centrado financeira e emocionalmente e a importância da paciência e moderação na sua vida. Você está sendo guiado para um estado de poder pessoal, onde sua capacidade de manifestar seus desejos e permanecer fiel a si mesmo está mais forte do que nunca. Não deixe que o medo ou a dúvida turvem sua visão ou o impeçam de agir. Há clareza e validação do universo nos passos que você está dando. Este é o momento de construir, de avançar com determinação em direção aos seus sonhos, sabendo que o esforço que você faz agora está lançando as bases para o sucesso futuro. Lembre-se, escorpião, que o trabalho em equipe e a colaboração podem ser seus maiores aliados neste momento. Os relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, desempenham um papel crucial no seu crescimento. A energia da Rainha e do Rei de Paus sugere que uma aventura emocionante e uma dinâmica de casal poderosa estão em seu horizonte. Esteja você fortalecendo um relacionamento existente ou atraindo um novo, o amor e o companheirismo estão tecendo sua magia em sua vida. Finalmente, este é um lembrete para valorizar a si mesmo e sua jornada. Cada desafio, cada nova experiência é uma oportunidade de aprender, crescer e redefinir o que significa ser poderoso e autêntico. Não subestime o poder de enfrentar seus medos e tentar coisas novas. É através dessas experiências que você realmente se transforma e encontra novos caminhos para a felicidade e a realização. Hoje, escorpião, o universo incentiva a abraçar seu poder, acreditar em si mesmo e avançar com confiança em direção aos seus sonhos. Há magia no ar e você está bem no centro dela. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. A primeira carta, 8 de Rafael, sugere que você está em um ponto de sua vida em que é essencial fazer mudanças significativas. Esta carta, associada à energia do arcanjo Rafael, convida você a buscar algo melhor, a seguir sua intuição e empreender uma busca espiritual. É um chamado para deixar para trás o que não o satisfaz mais, seja um relacionamento, um trabalho ou qualquer situação que não ressoe com o seu eu autêntico. A seguir, o as de Gabriel chega como um presente divino, cheio de paixão, oportunidades e inspiração. Esta carta prevê a chegada de uma ocasião única e irrepetível que o inspirará a realizar um ato de fé. O universo lhe apresenta uma oportunidade mágica, convidando-o a se lançar em novas experiências que prometem ser extraordinárias. O 10 de espadas marca o fim de uma etapa difícil, simbolizando a conclusão de um ciclo de dor ou sofrimento. Embora esta carta possa parecer ameaçadora, na verdade encoraja você a reconhecer que o pior já passou e que agora é a hora de se levantar, encerrar esse capítulo e olhar para frente com esperança e otimismo. O louco, carta que fala de novos comércios e de fé no desconhecido, convida você a dar um salto para o novo sem medo. Representa um reset na sua vida, uma oportunidade de se libertar das correntes do passado e embarcar numa aventura no desconhecido com um espírito leve e uma confiança renovada. Ao longo deste dia, as energias de aquário, gêmeos e libra também desempenham um papel importante, sugerindo que a comunicação, o intelecto e os relacionamentos serão temas relevantes. Esses sinais trazem clareza, inovação e harmonia ao seu processo de transformação, ajudando você a navegar em seus pensamentos e relacionamentos de forma mais eficaz. Finalmente, cartas como o Oito de Varinhas e o As de Copas predizem um período de ação rápida e emoções profundas, respectivamente. O Oito de Varinhas indica que os acontecimentos acontecerão rapidamente, levando você à realização de seus desejos e projetos. Por outro lado, o As de Copas promete novas alegrias e a possibilidade de amor profundo ou felicidade que brota diretamente da sua conexão com o Divino. Hoje, escorpião, você é chamado a honrar sua sensibilidade, ouvir sua intuição e abraçar as mudanças com coragem. O universo o incentiva a abandonar o que não lhe serve mais e a abrir seu coração para novas possibilidades. Confie que você está no caminho certo para o seu crescimento pessoal e espiritual. Esta jornada foi projetada para levá-lo a um maior alinhamento com seu propósito divino e a realização de seus sonhos mais profundos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Na área financeira, escorpião, você está em um momento crucial para tomar decisões inteligentes e práticas. A presença da Rainha de Ouro sugere uma oportunidade de fortalecer a sua situação financeira através da sabedoria e da gestão cuidadosa dos seus recursos. É essencial que você permaneça ancorado e concentre sua energia na construção de uma base sólida para o seu futuro. A sorte sorri para você, mas lembre-se de que a verdadeira fortuna vem de ações conscientes e bem pensadas em direção aos seus objetivos financeiros. A imperatriz destaca a importância da criatividade na geração de renda. Pode ser o momento perfeito para explorar novos caminhos ou projetos que não apenas aumentem seu fluxo de renda, mas também tragam satisfação e realização pessoal. Confie na sua intuição e permita-se sonhar grande. Hoje, oportunidades para melhorar sua sorte financeira estão ao seu alcance. A temperança lembra você da importância da moderação. Em momentos de incerteza ou oscilação, mantenha calma e não tome decisões precipitadas, principalmente quando se trata de grandes investimentos ou despesas. Equilibrar as suas finanças requer paciência e uma visão de longo prazo, garantindo-te o seu caminho para a prosperidade seja estável e seguro. Este é um bom momento para definir metas claras e fazer os ajustes necessários em seu planejamento financeiro. Mantenha uma atitude positiva e aberta para aprender com cada experiência. A sorte favorece aqueles que estão preparados e dispostos a se adaptar às novas circunstâncias, garantindo assim o sucesso em seus empreendimentos financeiros. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de abril são 30, 22, 10, 45, 51, 26. Amor diário No reino do amor, escorpião, você está em um momento de poderosa transformação e conexão. A dinâmica entre o rei e a rainha de paus indica que aventuras emocionantes estão por vir em sua vida amorosa. Se você está em um relacionamento, agora é a hora de fortalecer esses laços por meio de atividades compartilhadas que nutrem tanto o seu espírito quanto o do seu parceiro. Para os solteiros, a energia sugere que, ao focar no seu crescimento pessoal, você atrairá alguém que ressoe com o mesmo nível de paixão e determinação. A importância da autenticidade não pode ser subestimada. Ser fiel a si mesmo e aos seus desejos atrairá o tipo de amor que complementa e celebra a sua essência. A atração vem de um lugar de confiança e segurança em quem você é, permitindo que você se conecte de forma mais profunda e significativa com outras pessoas. A colaboração e o trabalho em equipe são temas recorrentes, indicando que as relações que promovem o crescimento e o apoio mútuos são especialmente favoráveis agora. Casais que constroem juntos, seja em projetos pessoais ou profissionais, encontrarão na união uma fonte de força e alegria. Lembre-se de que a comunicação é fundamental. Este é um bom momento para abrir seu coração e compartilhar seus sonhos, medos e desejos mais profundos. A vulnerabilidade pode ser assustadora, mas também é o caminho para a intimidade e a compreensão mútua. Permita-se ser visto em sua totalidade e verá seus relacionamentos amorosos se aprofundarem. No trabalho. Na sua vida profissional, escorpião, você está em uma fase de notável crescimento e expansão. As cartas destacam um período favorável para o desenvolvimento e conclusão de projetos que exigem tanto a sua criatividade quanto a sua capacidade de planejamento. A Rainha de Ouros convida você a aplicar uma abordagem prática e metódica às suas tarefas, garantindo que cada passo dado seja bem fundamentado e orientado para resultados tangíveis. A colaboração surge como um tema-chave neste momento. O trabalho em equipe e a sinergia com os colegas não só enriquecerão seus projetos, mas também abrirão portas para novas oportunidades. Mantenha a mente aberta e considere diferentes perspectivas e habilidades como acréscimos valiosos ao seu próprio conjunto de talentos. Não ignore a voz da sua intuição nas decisões de trabalho. A Suma Sacerdotisa sugere que sua percepção interior é uma ferramenta poderosa que pode guiá-la em direção a escolhas profissionais sábias. Confie nesses sussurros internos, especialmente quando se trata de explorar novas direções ou ao considerar mudanças significativas. Por fim, a Imperatriz lembra a importância de cuidar do aspecto criativo do seu trabalho. Nem tudo deve ser rotina e responsabilidade, deixe sua criatividade fluir e encontre maneiras de incorporá-la em suas tarefas diárias. Essa abordagem não apenas o manterá motivado, mas também poderá inspirar as pessoas ao seu redor. Saúde Quanto à sua saúde, escorpião, este é o momento para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. Temperança aconselha você a buscar o equilíbrio em seus hábitos diários, lembrando a importância de moderar as indulgências e encontrar harmonia em sua rotina. Mesmo pequenos ajustes em sua dieta, exercícios e descanso podem ter efeitos transformadores em como você se sente. A conexão entre mente e corpo é especialmente forte para você agora. Preocupações ou estresse não afetam apenas o seu humor, mas também a sua saúde física. Encontre maneiras de liberar o estresse por meio de atividades que o centralizem e relaxem, como meditação, yoga ou simplesmente passar um tempo na natureza. Não subestime a importância do movimento. Como a leitura menciona, dedicar mesmo um curto período de cada dia ao exercício físico pode melhorar significativamente o seu estado de saúde e bem-estar geral. Encontre uma atividade que você goste e inclua-a em sua rotina. Por fim, lembre-se de que sua saúde emocional é tão importante quanto a física. Cerque-se de energias positivas e evite situações ou pessoas que esgotem sua vitalidade. Aprender a dizer não ao que não lhe serve e estabelecer limites saudáveis são passos cruciais para cuidar do seu eu interior. Família e amigos. No aspecto familiar, escorpião, este é o momento para promover a harmonia e a compreensão no lar. A presença da imperatriz sugere que o seu papel seria nutrir e cuidar das relações familiares, garantindo que todos se sintam apoiados e valorizados. Este é o momento de conexão mais profunda, compartilhando experiências e criando memórias juntos que fortalecem os laços familiares. A comunicação desempenha um papel crucial. É importante abrir canais de diálogo onde todos se sintam ouvidos. Às vezes, uma conversa honesta pode resolver mal-entendidos que pareciam intransponíveis. Mantenha a mente aberta e pratique a escuta ativa para compreender verdadeiramente as perspectivas de seus entes queridos. Mudanças ou ajustes no ambiente doméstico também podem ser benéficos. Considere redesenhar ou reorganizar os espaços partilhados para refletir e apoiar a harmonia e o bem-estar de todos os membros da família. Um ambiente aconchegante e confortável convida vocês a passarem mais momentos de qualidade juntos. Por fim, lembre-se da importância da individualidade dentro do núcleo familiar. Cada membro tem seus próprios desejos, necessidades e caminhos. Apoiar os seus entes queridos nos seus interesses pessoais e incentivar o seu crescimento individual fortalecerá a unidade e o respeito mútuo na família. Compatibilidade Quando se trata de compatibilidade dos signos, escorpião, este é o momento de valorizar as conexões que o enriquecem e o desafiam a crescer. Os signos de água, como câncer e peixes, podem compreender sua profundidade emocional e compartilhar a necessidade de um vínculo íntimo e significativo. A sinergia com estes sinais pode ser particularmente forte, oferecendo compreensão e apoio mútuos. Os signos de terra, como touro e virgem, podem oferecer a estabilidade e a praticidade que às vezes você precisa. Esses relacionamentos podem lhe ensinar o valor da paciência e do trabalho árduo, ao mesmo tempo que lhe proporcionam uma sensação de segurança e confiança no caminho para seus objetivos. Por outro lado, o dinamismo e a energia dos signos de fogo, como ares e leão, podem alimentar a sua paixão e motivá-lo a perseguir as suas ambições com maior fervor. Embora às vezes a intensidade entre os signos de escorpião e de fogo possa levar a conflitos, também há muito potencial para crescimento e inspiração mútuos. Já os signos de ar, como gêmeos e aquário, podem desafiar sua forma de pensar e abrir você para novas perspectivas. Embora a conexão possa parecer menos intuitiva, essas relações podem estimular a sua curiosidade intelectual e incentivar o desenvolvimento de ideias criativas e soluções inovadoras. Sua cor dá sorte hoje. Por hoje, escorpião, sua cor é o verde esmeralda. Esta cor simboliza crescimento, renovação e equilíbrio, refletindo a sua busca atual por harmonia e estabilidade em todas as áreas da sua vida. Usar um pouco de verde esmeralda ou incorporá-lo ao ambiente pode ajudá-lo a se concentrar, atrair energia positiva e estimular a calma em tempos de mudança ou incerteza. Deixe o verde esmeralda lembrá-lo de permanecer conectado à sua essência mais profunda e aos seus objetivos de longo prazo. A frase do dia. Se não agora, quando? Esta pergunta retórica é o seu mantra do dia, escorpião. Convida você a deixar de lado as dúvidas e os medos, impulsionando-o a agir em direção aos seus sonhos e projetos. Num mundo cheio de incertezas, este lembrete incentiva você a aproveitar o momento presente, reconhecendo que o momento perfeito para seguir em frente é agora. Que esta frase sirva de inspiração para você superar os padrões de procrastinação e medo, trilhando o seu caminho em direção ao crescimento e a realização pessoal. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nos odia que a atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!